O calor do alentejo Se inscreva no canal De ti não sai só calor Que faz suar tanto homem Regado com seu suor Sai o pão Que todos comem Não basta suor e mágoas Para teus campos regar Bastava reter as águas Dos rios Que correm para o mar Música Tu que és a maior parcela Do território português Gente mais sã e mais bela Não há No mundo talvez Não há No mundo talvez Música 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 Música